Se você anda com seu carro na área central de campus, com certeza você já viu buracos nas ruas Câmara Junho e Marquês de Herval. Eles crescem a cada dia. A nossa equipe de reportagem esteve no local para fazer a reclamação dos buracos há aproximadamente 10 dias, mas até agora nada foi feito. Os moradores da rua Marquês de Herval pedem providência às autoridades. Ele está atrapalhando o prédio aqui, que quando eles passam, às vezes tem que dar ré, quase que entro aqui na minha casa. A senhora já fez reclamação? Fiz, fiz reclamação na CEDAI, porque eu pensei que era buraco na CEDAI, porque pensei que era a minha casa aqui. Aí ele falou que não, que aqui era a prefeitura, que é com a prefeitura que tem que ver. Com a Secretaria de Obras? É. Para essa outra moradora, o buraco atrapalha até mesmo para atravessar a rua. Ninguém toma providência? Ninguém toma providência. Só vai aumentando. É, vai só afundando. É horrível você me passar aqui. É carro de um lado, carro de outro, estreitinho aqui. Se torna perigoso. É perigoso. A senhora mora aqui, né? Mora aqui. E para fazer a entrega dos jornais também é complicado. Esse jornaleiro reclama, pois já teve prejuízos por conta dos buracos. As ruas aqui, é tudo calçamento, tudo cheio de buraco. Ela prometeu um pacote para o Parque Tamandaré. Até hoje esse pacote não saiu. Só saiu na rua do Formozão, que eu trabalho fazendo entrega. Só asfaltou a rua do Formozão. E o bairro em si não asfaltou. Falta muito lugar para fazer aqui. Já atrapalha trabalhar com buracos assim? Atrapalha não só a mim, como meus companheiros. Até quem tem carro. Atrapalha em si, geral. Já na rua Voluntários da Pátria, os muitos cones servem para sinalizar o buraco, para que não seja causado nenhum acidente. O que complica ainda mais o trânsito.